Olha, é muito rápido o que teima, Jesus amado, olha. As chamas se alastraram rapidamente pela mata. O incêndio atingiu uma área de vegetação do bairro Gilson Caroni, em Cachoeiros de Itapemerim, no sul do estado. O corpo de bombeiros foi acionado no fim da tarde desta segunda-feira. A ocorrência entrou pra gente ontem, logo após o almoço, no início da tarde. E aí entrou com o histórico de chamas altas e que tinha área residencial próxima. Prontamente a guarnição se trocou, ao chegar ao local identificou, de fato achamos que estava muito alto. Iniciou um combate direto, depois a guarnição, ela continuou o combate. Morro acima, né, com abafador e bomba postal. E ao final, no final do morro, tinha um muro de pneus que separava a via da área residencial. Na segunda, em Colatina, também houve incêndio em uma área de vegetação do bairro Vicente Soela. As causas dos dois incêndios são investigadas. Somente a área de mata, não houve vítimas e nem em casa atingiu. Em Taboazeiro, Vitória, um novo foco de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira. Durante a tarde, fumaça ainda saía da área de mata. Cenário bem diferente do registrado na noite de segunda-feira, quando o incêndio atingiu uma área particular e de difícil acesso. A altura das chamas assustou os moradores. Foi aqui por esse portão que dá acesso a uma chácara particular que os bombeiros passaram para controlar o incêndio. Os casos aqui de Taboazeiro, de Colatina e de Cachoeiro de Itapemirim foram registrados nas últimas 24 horas e reforçam a estatística de que no inverno, período mais seco do ano, aumentam os casos de incêndio em vegetação. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a maio deste ano, os casos cresceram 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já são quase 800 ocorrências. É muito importante a participação da população, como, por exemplo, descartar o lixo corretamente, nunca coloque, nunca queime lixo ou refite em área de vegetação. O descarte também de tucas de cigarro em locais devidos.